Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aparecendo aqui sozinha, mas não é trollagem Vocês sabem que sempre quando eu apareço no canal é trollagem, mas hoje não é Hoje é um dia especial, hoje é domingão, é aniversário do Tiago Furacão Eu tava na academia, acabei de sair da academia E eu tive uma ideia de fazer uma sexta de aniversário Na verdade, o presente que eu vou dar pra ele é outra coisa Mas eu vou escrever num papel, porque não tem como dar isso pra ele Assim, irmão, vocês vão entender tudo Então eu vou escrever num papel pra ele, pra ele poder entender Eu comprei as coisas pra fazer uma sexta pra ele, porque eu liguei em todas as padarias hoje Esqueci de encomendar ontem Eu liguei em todas as padarias hoje aqui da cidade e nenhuma faz sexta assim pra hora Então eu comprei algumas coisas, vou montar uma coisa mais ou menos pra ele Mas o presente realmente é o que eu vou escrever num papel pra ele Gente, esse ano eu queria dar um presente pra ele E eu não queria dar calçada, não queria dar roupa, não queria dar nada Então eu comprei esse negócio pra ele já tem seis meses Vocês imaginam? Eu tenho ansiedade, gente Vocês imaginam como que tá sendo pra mim guardar isso dele E é um sonho dele É um sonho não só dele, como nós também, né É... Então vocês vão entender tudo Não fica ansioso que vocês vão entender tudo Fica aí no vídeo até o final Eu vou parar agora aqui no meu escritório Pra montar a cesta dele E mostrar tudo pra vocês E mostrar a reação dele Já fica aí, tá? Deixa muito like, ajuda a compartilhar E bora montar essa cesta Gente, eu vou parar aqui no meu escritório Gente, então ficou assim, ó Coloquei aqui um negócio desse aqui, ó Taputino Uma água de coco Dois sonhos Pastelzinhos Um rocambole Um chocolate Dois salgados Uma torcida Podia ter tirado o preço, né É... Iorgute E uma coquinha Porque ele adora essas coquinhas aqui Ficou simples Mas é do coração O que vale mesmo O meu presente mesmo É isso daqui, ó Esse papel aqui, ó Eu acho que ele vai gostar, gente Como é um presente Que eu vou usar também Então eu estou amando Ó, ficou simples, né? Ficou de coração, gente Eu adoro fazer as coisas E presentear E adoro eu mesmo fazer, sabe? Parece que tem um valor simbólico É... Isso muda o dia da gente, né? E eu gosto também de receber Então, se você aí Tem um parceiro Uma parceira E não sabe o que dá de presente Gente, monta um negócio assim Eu tenho certeza Que a pessoa vai ficar muito feliz Muito feliz Então bora lá entregar pra ele Eu acho que ele está dormindo ainda Gente, eu acabei de chegar em casa Ele já acordou Então eu vou chamar ele pra descer aqui Tiago Faz o sabor um pouquinho Coloque ele aqui no sofá Tá o quadro? Tá o quadro? O que tá fazendo? Tô dormindo Tô dormindo? Mas o que é isso daí? Você já fez um café? O café levou O café levou? Olha ali, ó Tem um presente pra você ali Sério? Parabéns Que Deus abençoe muito você O que é isso daí? Caraca Só pra mim? Ah, pra mim, pro café Pra você Obrigado E aí, gostou? Gosto aí Mas, Tiago Eu tenho uma coisa pra te falar O presente que eu queria te dar Esse ano eu não queria te dar uma camiseta Não queria te dar uns shorts Nem calça Nem sapato Nada dessas coisas Eu queria te dar um presente diferente E eu comprei o seu presente Há seis meses atrás Isso aqui? Não Deve ter até estragado Se eu tivesse comprado seis meses atrás, né? E é Um sonho Não só seu Mas um sonho meu também Que a gente sempre Conversa sobre isso E você imagina eu Uma pessoa que tem ansiedade Em grau altíssimo Guardar durante seis meses isso Você imagina O seu presente Não tinha como eu trazer e te dar, sim Então, eu decidi fazer essa cesta Liguei em todas as padarias hoje, Tiago Tudo fechado Tudo fechado? Não Tudo não faz cesta E eu esqueci de encomendar ontem Aí eu mesmo montei com as minhas mãos O que você achou? Gostou? Adorei Foi simples, mas é do coração, tá? Mas você falou uma coisa que não tem nada a ver Seis meses e depois eu não entendi nada Então, o seu presente Tá escrito aqui, ó Tá vendo? Tem uma carta aqui dentro Tá aí E até os inscritos aqui não sabem Eu não contei É uma carta o seu presente Tá aqui, ó Do outro lado Olha, gente Ficou bonita por eu mesmo montar Lê em voz alta Parabéns Você vai pra Salvador Como assim você vai pra Salvador? Eu comprei uma passagem pra você ir pra Salvador Você conhecer a Bahia Você não fala que você tem o sonho de conhecer as praias do Nordeste? Sério? Aham Pra mim, pra você e pro Cauê Você tá falando sério? Sim Então, o meu presente pra você é uma viagem pra Salvador, Tiago Hoje? Hoje não Mas sabe quando? Tá Domingo que vem Então se prepara e arruma tudo Sério? Aham Tá falando sério? Você tem uma semana pra se organizar e a gente viajar, tirar esse lazer Obrigado Tiago, espero que você tenha gostado, tá? Adorei, pô Sério mesmo? Aham Você não fala que você tem um sonho de conhecer as praias do Nordeste? Nossa Eu morro de vontade de ir lá conhecer Porque lá... Então Essa É o meu presente pra você Espero que você tenha gostado Amei Tiago, faz seis meses que eu comprei Você não sabe como que eu tô ansiosa Eu guardando Por que você não falou? Eu não consigo Eu queria deixar pro seu aniversário Nossa Mas seis meses? Aham E vai domingo que vem? Domingo que vem Caraca Então você se organiza, hein? Eu queria te comprar pra esse domingo Sim Mas eu peguei uma promoção, uns preços bons E era domingo que vem Falei, ah, uma semaninha só Não dá nada não Top Gostou? Já vou preparar minhas coisas E agora Você já tomou café? Então eu vou comer isso aqui, tá? Não, eu não tomei café não Mas você falou que o Cauê levou um pãozinho pra você na cama? Ah, mas eu levantei agora Não comi ainda Não, agora eu vou comer isso daqui, ó Parece que tá gostoso, hein? Bora comer Gente, pra vocês aí Que gostam da gente E sempre que é Eu vi que quando a gente tava postando no Instagram Tiago Falando que era seu aniversário Bastante gente mandava parabéns A gente pediu até a caixa postal, né? Então pra vocês aí Que quer mandar lembrancinha? Uma carta, gente Uma cartinha Quando é aniversário Quando é data especial Ou quando nem é nada, né amor? Sim Tem a nossa caixa postal aí na descrição Então pode mandar, tá bom? Tem muita gente que fala assim Ah, eu trabalho com crochê Posso mandar um? Manda, gente Já recebemos, né Tiago? Várias coisas que as pessoas fazem Então se você quiser Manda pra gente Que a gente vai mostrar Pra todos vocês Lá no Instagram O que a gente ganha Nas caixas postais Espero que o Tiago tenha gostado Desse presente É um sonho Que eu tô realizando pra ele Porque ele sempre fala Que ele tem vontade De conhecer a Praia do Nordeste E eu tô inclusa Nesse presente, né? Porque a passagem é pra eu Pra ele E pro Cauê Então essa vez Vamos nós três É a primeira viagem Que só faz nós três, né Tiago? Sim E o melhor de tudo Vai ser Que a gente vai de avião Vai de avião? E eu e o Cauê Nunca andamos de avião Você já andou, né? É Então vai ser a primeira vez Que eu e o Cauê Vai andar de avião Se vocês quiserem Que a gente filma também Essa primeira experiência nossa Comenta muito aí Espero que vocês tenham gostado Obrigado por ter ficado aqui Beijão Até a próxima E fui!